Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. É um bom momento para falar sobre as coisas, sobre as quais eu adoro falar. Eu quero chamar essa canalização do amor. Eu quero que vocês ouçam algumas coisas que eu já disse antes, mas que talvez de uma forma diferente. Há uma pergunta que todos fazem com relação às coisas espirituais. Isto é, como Deus trabalha com o ser humano? Como realmente é isto? É através de regras, doutrinas, profetas? Qual é o mecanismo? Como o meu parceiro diz, daquilo que funciona ou que não funciona. Entre o ser humano e a fonte criativa. Aquela fonte criativa tem tantos nomes. Em alguns sistemas, é tão grandiosa, tão grande, que teria nomes que não se deveria dizer. É reconhecido essa fonte criativa como não apenas a fonte para tudo, mas a conexão com os humanos, através da alma. Cada sistema de crença principal no planeta tem algum tipo de alma, ou explicação para aquilo, que é a parte sagrada de você. Isto porque é algo intuitivo. Eles estão certos. Cada um de vocês tem algo que te rodeia, e que é uma parte multidimensional. Mas tão difícil de descrever. Você pode até mesmo perguntar, para que é? E por que ela deveria estar aqui? Tudo isto é parte das perguntas, do porquê vocês estão vivos. E até mesmo de encontros como estes. Vocês fazem a pergunta, uma vez após a outra, em sua mente. Qual realmente é esse relacionamento? Os seres humanos que, através daquela sua atual natureza humana, perguntarão. Eu estou fazendo certo ou errado? O que eu deveria fazer ou não fazer? Tudo aquilo que é intelectual. Fazendo as mesmas perguntas. Como se Deus fosse uma pessoa, de pé ao seu lado. Batendo o seu pé. Ficando impaciente. E nenhuma dessas coisas é acurada. Nenhuma delas. Para poder contar essa história, ou para dar a você aquela que é uma percepção, novamente. Eu quero retornar. Para a primeira vez que meu parceiro sentou-se na cadeira. E com livre-arbítrio, perguntou se eu era real. Você já ouviu essa história antes? Vocês ouviram essa mensagem antes? Estou prestes a contar a vocês como funciona. É mais simples do que você pensa. E, no entanto, a complexidade da sua alma está além daquilo que você possa até mesmo acreditar, ou compreender, ou verdadeiramente ver a necessidade para ela. Porque está fora daquela percepção na qual os humanos até mesmo pensam ser necessária. É tão grandioso e tão belo. Está escondido de vocês, meus queridos. Tudo que é magnífico está disponível para você. Mas de alguma forma se esconde até que você faça algo. Meu parceiro estava em segredo, esperando. Quando ele fez a pergunta, achou que não houvesse nenhuma resposta. E a pergunta foi Ele não esperava. O engenheiro tinha um enigma sobre o qual falamos muitas vezes. Houve coisas que apontaram para aquelas coincidências nas quais ele não acreditava que o fizeram sentar-se sozinho e fazer a pergunta. E ser forçado a sentar-se na cadeira ou não, era um experimento na mente dele. Era tudo o que ele era, para ele. E a pergunta que ele propôs com o livre-arbítrio é Se você é real, mostre-me. Isso foi tudo. A consciência daquele momento, daquele engenheiro diferente de hoje, daquele homem, mais simples, tridimensional, lógica. E a pergunta foi lógica e razoável. Você é real. Então mostre-me. Mas ele não esperava o que ele recebeu. Mas na afirmação que ele fez, mesmo que ele não acreditasse que houvesse qualquer coisa que aconteceria naquela cadeira, a afirmação ainda era livre-arbítrio. Se você está aí, me mostre. Eu acabei de expor o mecanismo de como a bela fonte criativa, amorosa e compassiva, trabalha com sua alma. E quando ele sentou-se na cadeira, é quase como se a cadeira, ela mesmo, brilhasse. E o calor era intenso demais para ele. Ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. Cada célula do seu corpo estava preenchida com amor. Ele nunca tinha sentido nada como aquilo. Ele tinha estado naqueles lugares onde ele adorava e onde ele acreditava. e ele se sentava lá e ele ouvia as palavras e sentiu a energia. Mas nada como aquilo. Ele não tinha nenhuma ideia de que aquilo até mesmo existia. De que você poderia ser tão amado daquela forma. O que ele fez foi dar permissão para que fosse mostrado a ele. E o que ele não percebeu de forma alguma é que ele deixou uma porta aberta. Ele não pediu por uma cura, por um sinal. Ele disse, Mostre-me. E nós o fizemos. E nós o fizemos. Não houve canalização naquele dia. Não houve palavras para serem faladas naquele dia. Mas houve lágrimas naquele dia. E você poderia chamá-las de lágrimas de confusão. Mas ele não podia fazer nada. Alguma vez você já viu uma situação que era tão preciosa e bela. Seja na natureza ou com outros humanos ou animais. Onde você foi levado às lágrimas instantaneamente. E eram lágrimas de compaixão, de gratidão, de amor. e não de tristeza. Isto é diferente. Estou falando sobre coisas preciosas, magníficas e belas que você poderá ver. E você não pode fazer nada. As lágrimas escorriam dos seus olhos porque não podia fazer nada. Foi aquilo que aconteceu com ele. Que bom que ele estava sozinho. Ele sabia que estava só. Então ele poderia estar só e sentir aquelas coisas que ele não esperava. Ele não esperava aquilo. A cadeira se tornou quente demais e ele saltou dela. Aquele foi o início de Kryon no planeta com este homem. O resto da história ele já disse tantas vezes. Ele ficou confuso. Ele chorou. E ele sentiu algo. E ele perguntou a si mesmo. O que foi aquilo? Como é possível? Direto até meus pés. Eu senti as legiões do céu em mim. Eu senti um amor que eu nunca pude sentir. E eu não compreendo nada disto. Mas você sabe o que aconteceu, não é? Você não podia fazer nada. Você não podia deixar aquilo assim. Teve um efeito e uma causa. Causa e efeito. Na ciência, quando você tem uma causa e efeito, você retorna àquilo, não é? Você tenta novamente, não é? É parte do método científico, não é? E esse é exatamente o que ele era naquele momento. Ele sentou-se novamente e aconteceu mais uma vez. Foi o começo de uma mudança de paradigma de vida para ele. E nada foi dito. Nenhuma palavra foi expressada. Mas a emoção que ele teve não podia ser fingida. E ele sabia daquilo. E instantaneamente, ele também sabia que ele estava em contato com algo que estava além de qualquer coisa que ele já tinha conhecido. Ou qualquer coisa na qual ele já tinha acreditado. Ele acreditava no Criador. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava no amor de Deus. Mas aquilo foi diferente. Aquilo foi físico. Aquilo foi para dentro dele. E ele percebeu por alguns instantes que a sua alma e o seu corpo tinham se fundido até um ponto onde ele era um com tudo. Que você poderia dizer que é Deus. Uma compaixão tão enorme que ele se aqueceu e chorou. E todas as coisas que você pensa são possíveis. Aquele foi o início do que vocês veem hoje. Mas aquela coisa que eu estou dizendo a você é que você acabou de ver o processo. Então quando você diz qual é a forma que o Criador trabalha com o ser humano não intelectualize isso. Meus queridos, é tão simples. Pense desta forma. Todas essas coisas existem em você. Neste momento elas não estão separadas de você. Mesmo que você pense que estejam. Você não sente que é. Ou talvez tenha sido dito que é. A coisa mais bela espiritual que poderia ser parte de você. Incluindo sua alma. Estão sobre você. Na verdade, não estão do outro lado do véu. Porque esta multidimensionalidade sobre a qual continuamos falando pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então não fique muito apegado onde ela está. Como eu me contacto, quais os motivos, e os processos, e os passos, e tudo isso. Eu direi a um passo. Você é real. Mostre-me. Você é real. Mostre-me. E dependendo da quantidade de acreditar que você tenha, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Agora meu parceiro não esperava aquilo que ele recebeu. Ele não compreendia o que estava vendo. Mas a pergunta que ele fez foi pura. Ele queria uma resposta. Então ele não decidiu antecipadamente qual seria a resposta. Ele duvidou de algumas coisas. Mas ele não decidiu antecipadamente que não poderia ser. Então a intenção pura é necessária. É isso mesmo. Eu digo. Eu quero dizer isso mesmo. Eu cheguei nesse ponto onde eu posso senti-lo. Quase tocar. Eu sei que está lá. até um certo ponto. Dê-me agora o resto dela. Se você está aí, me mostre. Sem decidir antecipadamente que é uma coisa tola para fazer ou estúpida. Ou todas as coisas que estão relacionadas com você pelas quais os humanos passam. Quando vocês parecem fazer uma pergunta que é realmente de nenhuma intenção de ter uma boa resposta. Porque o programa assume e que diz se não acontecer, eu não serei merecedor. Todas essas coisas precisam ser eliminadas. não é tão difícil assim. Você se senta em amor. E mesmo antes de você dizer que é real, diga, querido espírito, dê-me a habilidade de neutralidade nessa pergunta com amor puro. Apenas por um instante. Você é real. Mostre-me. E não se surpreenda se você receber arrepios imediatamente. Não se surpreenda se as coisas começarem a acontecer. Não se surpreenda se você tiver uma cura. Isto é comunicação. Esta é a forma como o Criador diz Eu estou aqui. Minha mão tem estado estendida o tempo todo esperando por você perguntar Por que você demorou tanto tempo? O que demora tanto para a humanidade é a programação dizendo que isso não pode ser real. Essas coisas não funcionam dessa forma. Vocês sabem melhor porque foi dito coisas diferentes a você e você acreditou em coisas diferentes sem compreender que poderia ser muito simples. Aliança com aquela parte de você que é Deus o Espírito a fonte criativa aquela aliança é como um tipo de pedaço de papel esperando você atravessar dizendo Eu estou aqui você está aqui vamos passar por isso juntos Quando eu cheguei pela primeira vez eu comecei a dar mensagens através do meu parceiro Houve um tema que continuou Você nunca está só Este é o tema baseado nesta canalização que eu estou dando a vocês agora Você pode pensar que se refere a guias e anjos e outras almas Não Refere-se àquilo que é você mesmo A fonte criativa que vive em você e que representa tantos Difícil de descrever como sua alma poderia estar cheia preenchida com outras entidades outras energias Mas este é o poder da multidimensionalidade que não tem lugar e não tem tempo e se põe sobre você com o seu nome Você pode experimentar uma multidimensionalidade de amor com paixão que permanecerá com você e mudará sua vida e começará processos de cura em seu corpo que você não esperava e permitirá você viver uma vida muito longa sem se preocupar a respeito da morte Estas são as coisas que nós ensinamos e temos ensinado por mais de 30 anos e agora elas chegam em um momento onde elas começam a ser mais acuradas O amor é assim não há fronteiras E o que meu parceiro sentiu foi indescritível Eu direi isto a vocês Ele se acostumou Ele se acostumou a isto E mesmo que tenha sido difícil para ele fazer isso diante das pessoas E eu direi Ele ainda se senta naquela cadeira porque toda vez que ele faz isto como agora algo vem sobre ele como isto ainda acontece e que diz não importa o que qualquer um pense a respeito disto A mente dele está dizendo estou sentado no lugar certo no momento certo e estou cheio com algo que é tão especial Eu apenas quero gritar isso para todos E então eu venho e tempero aquilo para que não haja gritos e dou a vocês a mensagem que eu dou Pense sobre essas coisas por si mesmo E assim é a mensagem e a mensagem A CIDADE NO BRASIL